E hoje viemos até o maior centro de compras de Moji das Cruzes, o Moji Shopping, para mostrar as novidades de uma marca de renome mundial. Eu estou falando da Motorola, que produz os mais modernos smartphones com sistema operacional Android. Aqui no quiosque do Moji Shopping, o destaque vai para o Moto Z2 Force, com a tela Shadow Shield, que nunca trinca nem estilhaça, mas não para por aí. O novo Moto Z2 Force tem um designer em alumínio, dando o acabamento premium ao seu smartphone, deixando ele mais bonito e resistente aos desgastes do dia a dia. E o que dizer do seu desempenho? O Moto Z2 Force tem processador Snapdragon 835 Octa-Core, o mais potente do mercado. Com isso, você terá velocidade de dados muito mais rápida, o que permite você baixar filmes, livros e jogos num piscar de olhos. Faça também streaming de músicas, shows e vídeos em Ultra HD. Com esse poderoso processador, seu smartphone responde instantaneamente a cada toque e deslize dos seus dedos. Tudo isso com 64 GB de memória interna, podendo expandir para até 2 TB e também 6 GB de RAM. Com a câmera traseira dupla de 12 megapixels, com seus recursos avançados e close de super definição, você pode ir muito mais além. Já na câmera frontal, de ângulo aberto, capture o panorama por trás de você com 5 megapixels e tire suas selfies de dia ou de noite com dual flash LED. E por falar em fotos, você pode selecionar o modo profundidade na hora de registrar os melhores momentos. Foque e desfoque fundo ou primeiro plano, adicione efeitos preto e branco em suas imagens coloridas e troque o fundo. Você vai ver fotos como nunca imaginou. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? Para acessar a câmera rapidamente e registrar aquele momento único, é só girar o pulso duas vezes. E girando mais duas vezes, você garante aquela selfie pela câmera frontal. Em apenas um clique, tudo pode mudar. É isso mesmo, descubra novas maneiras de curtir o seu smartphone com os Moto Snaps, que são módulos removíveis que se encaixam na família Moto Z. Projetor, caixa de som, horas adicionais de bateria e muito mais. Viu só que legal? Ah, comprando o Moto Z 2 Force, você ganha de presente a película para o seu celular. Tá esperando o quê? Corre aqui para o quiosque da Motorola, no Moji Shopping. Tchau! 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 Tchau!